Você já deve ter visto muitas estatísticas de empresas que surgem e quebram, não se sustentam e muitas delas não se sustentam até os 5 primeiros anos de vida. Tem uma máxima no mercado, a barreira dos 5 anos, que é quando justamente uma empresa consegue se ultrapassar essa fronteira dos 5 anos, ela consegue ter um pouco mais de segurança que está dando certo. Embora a gente tenha exemplos diversos de empresas que eram centenárias e nem por isso continuaram dando certo. Isso é questionável. Mas se uma empresa ultrapassa essa barreira de 5 anos, mostra que ela conseguiu minimamente sobreviver e agregar valor, gerar caixa e se sustentar com as próprias pernas. Beleza? Não quer dizer que ela tem sucesso, não quer dizer que ela está com um futuro garantido porque absolutamente nenhuma está. Estabilidade não existe nesse aspecto. Mas grande parte das empresas que têm esse problema de não ir adiante, a gente fala de muitas empresas grandes e coisas assim, mas eu te convido a pensar na sua rede de relacionamentos. Quantos amigos que abriram negócios e que não deram certo? Eu estou há alguns anos no mercado aí, já vai para uns 15 anos de forma geral, e percebo ao longo desses 15 anos, eu tenho dezenas, dezenas de exemplos e de amigos e de colegas de parentes que abriram o negócio com toda a energia, com toda a expectativa, com todo o entusiasmo e que não romperam a barreira dos 5 anos. O que faz umas empresas romperem essa barreira e performarem bem e outras empresas ficarem no meio do caminho? É o Product Market Fit que vai trazer um pouco dessas respostas para vocês. Mas o que é esse Product Market Fit? É você pensar em quem vai pagar o que você oferece, por o que ela vai pagar e quanto ela vai pagar, beleza? Então, quem irá pagar? É refletir sobre o Ideal Customer Profile ou ICP, é o perfil do cliente ideal. Essa é uma estratégia muito legal porque quando a gente consegue entender o perfil do cliente ideal, a gente consegue canalizar a energia para esse cliente ideal. Esse cliente ideal traz um dinheiro mais assertivo, mais aderente e com mais potencial. E a gente pensa nas personas também, em trabalhar o perfil do cliente ideal de forma personificada para a gente poder ter aderência a nossa estratégia de comunicação. Quando a gente entende que a persona é a Joana, que está no nono período de engenharia de produção, que está no sonho de ser trainee e parará, 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 pará, eu consigo desenvolver um discurso muito mais aderente. Quando eu entendo que o meu perfil é o José, que é empreendedor, que tem 32 anos, que está interessado em ingressar no mundo do marketing digital e desenvolver estratégias de crescimento em escala do seu negócio, eu consigo ter uma aderência de discurso muito mais clara. Essa é a personificação. Eu só vou ter uma aderência do meu produto com o meu mercado se eu compreender claramente qual é o meu mercado. E depois disso, ter uma visão clara de trabalhar a segmentação do mercado. Entender os nichos do mercado, porque cada nicho se comunica por um canal diferente, de uma forma diferente. Então, entender do mercado, no Product Market Fit, é entender primeiro quem é o mercado. Já é? Segundo ponto, o que esse mercado está disposto a pagar? É um produto? É um serviço? É um conforto? Uma comodidade? É uma segurança? É uma tranquilidade? É uma diversão? Quais são os atributos, no fundo, quando a gente entende aqui essa persona? Quais são as características que quem vai pagar a conta está valorizando? Esse é um trabalho muito interessante de fazer, porque muitas vezes não é o que parece ser. No problema das pessoas em encontrar táxi, surgiu a Easy Taxi, do Tales Gomes, ou a Uber, por exemplo. No problema das pessoas em se hospedar em uma determinada cidade, a um custo mais baixo, surgiu o que nós já citamos aqui, o Airbnb. Então, a gente tem que procurar entender quais são as dores da pessoa, quais são os atributos que ela vê valor no momento que ela vai adquirir essa compra ou estabelecer essa relação de troca. Ok? Depois, a gente tem que procurar também entender, dentro do cliente, qual que é o momento ahá. É o momento que o cliente descobre que você oferece a solução para os seus problemas. Esse é o grande momento que a gente tem que procurar sempre criar de forma mais intensa possível e mais antecipada possível. Tem que pensar na geração de valor. O que você vai oferecer de forma a agregar valor para o teu cliente. E, por fim, em duas questões muito importantes e que tem, você vai concordar comigo, uma influência direta na tal da taxa de retenção de pessoas, que é a experiência do usuário ou a interface que o usuário vai utilizar. Essas são as definições que você vai ouvir muito, se você aprofundar nesse mundo, principalmente no mundo digital, que é o user experience ou a user interface. Interface. Ok? User experience ou user interface. O que é o user experience? É pensar na experiência que o usuário vai ter consumindo o meu determinado produto ou adquirindo ou consumindo o meu determinado serviço. Já comprou algum Apple, sei lá, um Apple Watch ou um iPhone ou Mac, o estojo do Mac, a caixinha, a experiência de consumo do usuário começa ali, quando ele abre aquela caixa envelopada, lacrada, linda. É na experiência do usuário que as grandes empresas estão apostando que será o grande diferencial competitivo da próxima década. Já que nós estamos numa era aberta, numa era de informação e de ambiguidades e de diversas soluções, a empresa que conseguir promover a melhor experiência, conforto, tranquilidade, praticidade, encantamento, ela vai ser uma empresa que vai conseguir ter uma alta taxa de retenção e crescimento de forma sustentável. Então, trabalhar a experiência do usuário é trabalhar o fit do produto com o mercado que você oferece. E por fim, quanto? Quando trabalhar isso tudo, depois que eu entendi quem são as pessoas, o que elas estão comprando, eu consigo definir o meu preço, porque aqui eu consigo entender o valor que eu estou gerando. E a partir da minha geração de valor e a partir do entendimento das práticas de mercado, é claro, a gente consegue entender o nosso valor monetário, quanto que a gente pode cobrar e qual é o nosso modelo de negócio. Se o mercado aplica um modelo de assinatura, de repente, esse pode ser um caminho. Ou se não aplica, esse também pode ser um caminho, é uma grande oportunidade. Enfim, aqui estão alguns drivers para a gente começar a pensar no Product Market Fit.